A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, existe a expressão idiomática. Deu pra você? Ufa! Ufa! Quase perdi a hora, pessoal. Presente, presente. Ufa! O senhor chegou dez minutos atrasado. Ufa! Que trânsito! Que loucura! Nossa! O senhor, pra chegar atrasado, é sempre o último a entrar na sala. Agora, pra ir embora pro requém, é o primeiro a sair. Pra chegar é o último. Bom, também a gente não pode ser o primeiro em tudo, né, pessoal? Inclusive, inclusive, eu ouvi um boato aí que ia fechar a escola. Fechou nada! Fechou nada! Quer dizer, o que o senhor tá fazendo? Hein? Quer parar com isso? Eu tô jogando bafa! Que negócio é esse senhor? Isso aqui é o Albinho da Praça. E eu tô trocando um Marcelo por... Um Marcelo por duas jupiras. Eu só tenho difícil, só difícil. Tem ainda o Carlos Alberto? Não, rasguei três. Bom, mandava-se por o céu. Guarda, senhor Lobo, guarda, que eu quero continuar com a aula. É? Estávamos nós falando sobre... Ai, ai, uma luta, uma luta essa coisa. Meu pai já acertou com Londrina. Dá pra eu continuar com a aula? Por favor, mestre. Obrigado. Falávamos nós sobre expressão idiomática. É? Amanhã, diga pro teu coleguinha o que é expressão idiomática. É uma forma própria de falar, apenas pro país do idioma. Exatamente! Entendeu? O quê? O quê? O que ela falou? O quê? O que essa menina fala? Me entra por aqui e sai por aqui. Eu não vou com a sua cara. Pode escrever. Ele não vai com a minha cara. Você escreve aqui. Presta atenção. Fica calado. Eu não sou obrigado a me dar bem com um colega. Calado! Eu posso mudar de lugar? Não, senta aí. Ou então você muda. Hã? Que é isso? Expressão idiomática. Não mexa aqui. Ah, tô mexendo nada. Olha, eu mandei fazer uma regra maior. Que deu ponteiro, professor? Eu mandei fazer uma regra maior. O senhor sabe o que que eu faço com essa regra. É, eu sei. Eu tô vendo isso aí. De sonho também vive o homem. O caminho é sério, né? O que que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Eu vou tentar falar sobre expressão idiomática. Quem que é? Quem sabe até meia-noite eu consiga falar. Professor, a língua brasileira também tem expressão idiomática? Tem. Por exemplo... Escuta, você me faz uma pergunta. Você me faz uma pergunta. Quando você tiver que fazer uma pergunta, faça por escrito e entrega pra ele. Posso falar? Porque a sua voz é metálica, meio rica. Ela entra aqui no timporum e faz... Posso falar? Nós temos expressão. Por exemplo, aqui quando uma pessoa morre, a gente diz mais um buraco que se abre. Tá? Quando uma pessoa se casa, a gente diz mais um que se enforcou. Vamos ver se o senhor entendeu. Na frase, João morreu ontem. Qual é a expressão idiomática? Mais um que se enforcou. Vamos ver outro então. Minha prima vai casar. Qual é a expressão idiomática? Mais um buraco que se abriu. É o contrário, seu currinho. Eu vou dizer uma coisa. Se abrir um buraco antes do casamento, o problema é da prima dele. O problema é da prima dele. Agora se ela... Quanta besteira. Quanta besteira. Se é o contrário, ela é que se dê por satisfeita. Viu? Porque a gente abre um buraco e nem casar casa. Fique de boca pelada. Quando eu penso que eu vou conseguir explicar uma coisa... Aliás, o certo não é abre o buraco. É abre a brecha. Calha a boca. Porque é a brecha para o casamento. Não é isso, pessoal? Jogue o cinzeiro em cima. Vambora, pessoal. Hoje eu tô... Agora é deitado. Professor... Pergunte, minha filha. São símbolos nacionais. Símbolos nacionais. São símbolos que representam o país. Por exemplo... Bandeira brasileira. É um símbolo nacional. O hino brasileiro. É um símbolo nacional. Diga o nome de um hino muito famoso. Marseiese. Marseiese. Outro hino. Maionese. Se quer fazer um papo, vem cá. Olha lá pra baixo. Olha lá pra baixo. Bem lá embaixo. Isso é um buraco fundo. Isso é um abismo. Um abismo. Sabe como é que é? Abismo é assim. Vou jogar uma pedra lá. Quer ver? Você não ouve nada. Lá embaixo. Já chegou. Quer ver? Passa! Passa! É o abismo. É pra lá que você vai se você continua assim. E eu não vou junto. Estuda, cara! Professor. Tem países que são banhados pelo mar só em algumas partes, não é? O Brasil, por exemplo. Só por um lado o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Já o Egito. Só na parte de cima, no norte. Na parte de cima, eu acredito que é banhado pelo mar. Tem um exemplo de quem é banhado só por baixo? A minha tia. A minha tia. Olha, minha tia, ela vai na praia, é batata. Ela não deixa nenhum da arte. Só manha daqui pra baixo. O Neuro Duro é gozadíssimo. O professor Caliostro é gozadíssimo. Tanto que a minha tia, quando ela levanta da esteira na praia, a rapaziada já grita. Aí, hein! Vai sargar as coisas! Rapaziada! A senhora quer parar de rir e ouvir o que eu estou falando? Ela fica assim na areia, lá na praia. Ela fica assim. As ondinhas vêm e ela fica assim. De vez em quando, ela tira um xilinho. Acabou? Acabou? Que que é? O que é que foi? Olha o jeito, olha a pinta. Tá rindo de quê? Que coisa! Tá rindo de quê? Eu não sei mais nada, eu não sei mais nada. Dona Passa! Ah, senhor! Ah não, senhor! Que há! O que significa a palavra horta e fruta e canjeira? Fala de novo. Eu não entendi, eu não entendi. Pois? Hein? O que significa? Cala a boca, você! Para de mim! Não, o senhor não falou direito essa... Forte e fruta e grangeiro! Ah, então fala depressa! Forte e fruta e grangeiro! 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 Em vez de ficar rindo, quer me dizer? Forte e fruta e grangeiro! Peraí, eu estou choreu! Pai bizorro! Fala! Fala! Olha, peraí! Olha pra mim e vê se não ri! Não ri! Vê se eu sei! Claro que não sabe! Vez pro senhor! Forte e fruta e grangeiro! São produtos referentes a granjas, pomares e hortas! Exatamente! Você já entendeu o que ela falou, né? Forte e fruta e grangeiro! Você come as palavras! É horta! Pomar! Frute! Frutas! Grangeiro! De grangeiro! Ovos! Aves! Entendeu? Minha prima é isso! É o quê? Isso aí! Sua prima é horta e fruta e grangeiro? É! Porque olha, ela tem cara de perua! Ela tira roupa mais fácil do que descascar banana! E ela dá mais do que chuchu em pé de selo! E ela dá mais do que chuchu em pé de selo! O que é isso aqui? Um molinho de bacalhau! Olha, pra mim é pizza dialítica! Isso aqui é o corpo humano! Corpo humano? Corpo humano! Corpo humano! Então bateram num liquidificador! Que tá mais pra estação do metrô do que corpo humano isso aí! Aqui nós temos a cabeça, o tronco e os membros! Uhum! Tá lá uma maneira grotesca, mas... Sim! Sim! O que é que o senhor tem na cabeça? Mulher! Mulher! Não, mulher! Na minha cabeça eu só penso em mulher! Mulher! Mulher é um luxo! Mulher é melhor que caviar! Mulher é melhor que salmão! Mulher é melhor que vinho! Obrigada! Não tô falando de você, não! Não, Paty! O que é que a senhora tem na cabeça? Cáspada! Não, Paty! Na cabeça temos crânio e face! Se eu tô uma porrada, né? Vai, que que é sentada aí? Repite o que ela disse! O quê? Assim, né? Eu vou lá pra perder tempo de ouvir o que é que essa lata d'água fica falando! Lata d'água furada! Nem ouço o que ela fala! Eu quero saber em quantas partes se divide a cabeça! Mas a parte... A parte de dentro e a parte de fora! Mas será que nem isso o senhor sabe? Então a cabeça só tem casca? Eita que é casca! Fala besteira! De gasneira! Você errou! Hein? Senhora Pátia! Eu errei! Eu também não posso acertar sempre, né menina? Pois é! De vez em quando tem que errar, porque senão essa aula fica monótona! Você vai assistir! Deixa eu ver! O que é que eu tenho aqui? Gravata! Gravata! Embaixo da gravata! Camisa! Embaixo da camisa! Ah, nunca lhe vi pelado! Nunca lhe vi pelado! Posso responder? Responda minha filha! No tronco nós temos o coração, o pulmão e o estômago! Exatamente! Isso! Por isso que eu já expliquei! Você bebe um copo d'água, você come alguma guloseima, por exemplo! A comida entra por aqui! É! Tá certo? Vai pela laringe, vai pela faringe, vai para o estômago, esófago, estômago e depois! Vai pro pinico! Como é que vai pro pinico? Ainda mais lá em casa! Lá em casa! Primeiro! O banheiro! Tem reforma! Racharam o vaso! E eu sei quem foi! Foi minha tia! Foi! Sim! Oh! Mas olha um panaro desse aqui! Oh! Ela sentou e cram! Eu ouvi! Trincou! Agora, atrás do murinho eu não vou! Uma vez eu fui! Tem? Tem um terreno barbio! É, né? Atrás do murinho! Uma vez eu fui! Peguei uma folha de ortiga! Me, me, me... Corri dois quilômetros! Corri dois quilômetros! Me... Olha! Olha! Aquilo ficou em carne viva! O professor! O Pacífico! O professor acabou de explicar! Vai descendo pela laringe, faringe e estômago! É! E vai por aí afora! E vai embora! Isso não para! Isso não para! Fala! Fala com esses meninos! É jogar pérola aos povos! Dona Pats! Ah! Para que servem os rins! É... Pra depois de uma piada! Deixa eu ver se... Não! Tá certo! Não serve pra depois de uma piada! Foi isso que eu entendi? Claro! Quando acaba uma piada a gente ri! Não! Se a piada for boa a gente ri em dela! É! Não! Senhor Masif! Sim! Para que servem as pernas! De homem ou de mulher? É a mesma coisa! O quê? É a mesma coisa! Vocês ouviram o que ele falou? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram o que ele falou? Vocês ouviram? Homem! Ele falou que homem e mulher é... Perna de homem e perna de mulher é a mesma coisa! Mas o que é isso? Eu fui na reunião de pais e mestres pra lá que tu falou isso! Qual é a diferença que existe? É! Não acaba! Levanta a calça! Mudinha! Baixa a calça! Mudinha! Levanta a saia! Agora o senhor vê as duas e depois o senhor vai ver se não tem diferença! Se o senhor achar que não tem diferença, o teu caso é uma bengala branca! Diga você! Diga você! Com as pernas andamos! Com as pernas andamos! Mas não é uma coisa tão fácil! Com as mãos seguramos! Faz isso aí! Faz isso aí! O que o senhor faz com a sua mão? Hein? Com a mão? É! Tomo banho, demoro... Com a sua mão o senhor pega! Não pega? Esfrego bem! Com a sua mão o senhor não pega! Emparelho! Peca! Só pega! O que? Com a mão! Com a mão! Pega! Com a mão! Não! 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 Como é que o senhor falou não, aquele não! Como é que é professor? Não! Tem uns que, tem uns que... São paginamos que nós combinamos? O que é professor? Só leva quando é acabar a aula! Não! Estádio! Estádio! Quando é moço faz assim! Sim! Sempre com ele! Quando é de meia idade é assim! Agora quando é bem novinho é assim! Bem velho! Bem velho! Bem velho! Bem velho! Sra. 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 Você está falando demais! Não! Não! É que o senhor... Era para ela que o senhor tinha que perguntar! Eu pergunto para quem eu quiser! Sra. Sra. Nós temos dois ossos aqui no braço! Um é o rádio e o outro... Televisão! Sra. 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 Sra.